Sua obra acabou. Graças a Deus, você conseguiu finalizar, está tudo lindo e maravilhoso. Só que aí você olha ali para a porta da sua casa e vê aquele monte de material que sobrou, aquelas coisas que você teve que utilizar na obra, mas que depois não servem para nada. E aí você fica, né? Meu Deus, o que eu vou fazer com esse tanto de coisa? Vou jogar fora, vou ter que contratar caçamba, pagar para retirarem daqui? Como é que a gente pode trabalhar com esses materiais? Você sabia que a maioria dos resíduos que saem da sua obra podem ser, sim, reaproveitados? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como você faz para aproveitar todos esses materiais e ter uma boa redução no custo e também já utilizar na decoração da sua casa. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui é onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começar esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. Quando a obra termina, sempre sobra aqueles materiais, aquelas coisas que você não sabe o que fazer com elas e acaba tendo que jogar fora. Mas quando você entende que dá para reutilizar alguma dessas coisas até dentro da sua própria casa, você vai ver o quanto você pode economizar e ainda faz uma decoração diferente lá dentro. E um grande exemplo que eu te dou para essa reutilização é quando a gente fala das formas de madeira, né? Quando você constrói a sua casa com um sistema de concreto armado, você tem que utilizar formas de madeira para fazer os pilares, as lajes. E quando você termina essa obra, sempre sobra toda essa madeira. Mas ela pode ser reaproveitada dentro da sua casa. Você pode fazer um tratamento nessa madeira, um lixamento, uma pintura, e pode construir várias coisas. Você pode construir com essas madeiras, móveis para a sua casa, fazendo caixotes, bancos, pode fazer prateleiras para guardar algumas coisas, fazer alguns detalhes de decoração em algumas partes e até fazer suportes para guardar o restante do material. Muita gente tem ali, né? Às vezes um quartinho da bagunça que sempre guarda alguma coisa. Você pode aproveitar essas madeiras também para fazer os móveis e até prateleiras, suportes, para armazenar o restante desse material. E com isso você ganha também na organização. E como eu falei, você fazendo um bom tratamento nelas, fazendo um molixamento, pintando, elas vão ficar com um aspecto muito bonito. Existem formas também de você fazer uma decoração mais industrial, mais rústica, em que você deixa essa madeira in natura, né? Com a cor natural, às vezes até com algumas marcas da obra. Mas se você não gosta disso, você pode pintá-las e deixá-las com um visual muito bonito para ficar ali com destaque na sua decoração. E quando você está fazendo uma reforma, existem também as portas de madeira, né? Que muitas vezes sobram. Essas portas você não precisa jogá-las fora. Você também pode utilizar para fazer várias coisas. Elas servem como mesas, servem como prateleiras também e podem servir até para cabeceiras de cama. Sim, se você pegar uma porta ali e colocar atrás de uma cama, fazer um detalhe bonito, uma pintura, ela pode virar uma cabeceira muito bonita. E isso também vai deixar um grande destaque ali para a sua casa. Mas se você não gosta desse tipo de decoração e não quer utilizar, você pode também fazer a doação delas. Pois se elas estiverem boas, né? Puderem ser utilizadas como portas ainda, tem pessoas que com certeza vão agradecer por você ter feito essa doação. Dentro da obra também sempre sobra aqueles pedaços de cano, né? Tem aqueles canos de PVC mais grossos, mais finos. E você também pode utilizá-los dentro da sua casa. Por exemplo, você pode fazer uma luminária com os canos mais finos. Você pode fazer algum desenho ali diferente. Algo que a gente até já fez aqui no canal, né? Inclusive, utilizamos aqui no escritório. E você consegue utilizar todos esses canos para fazer toda essa luminária que fica um trabalho muito bonito. E com os canos mais grossos, você também consegue fazer elementos decorativos. Pode fazer porta-objetos, pode fazer algumas luminárias também de mesa. Existem várias pessoas que fazem luminárias furadinhas com os canos de PVC que ficam muito bonitas. Então esses pedaços também podem ser reaproveitados dentro da sua casa. Agora a gente sempre tem também algumas sobras de pisos e revestimentos que a gente utiliza na nossa casa, né? Sempre é bom deixar aquela sobra guardada caso você tenha que fazer alguma reposição com alguma peça que trincou. Mas se você tem uma grande quantidade, você pode também utilizar essas peças para fazer outros elementos. Por exemplo, se você tem uma peça de porcelanato que é de um tamanho relativamente grande, você pode fazer uma estrutura de ferro e colocar essa peça de porcelanato em cima. Ou seja, você vai ter ali uma mesa e esse porcelanato será o tampo dessa mesa. E tendo assim um elemento muito bonito, né? Um móvel bem bonito que vai até combinar com o seu ambiente. Agora, existem elementos dentro da obra que realmente não tem como ser reaproveitados dentro da sua casa, né? Mas eles podem ser reciclados. E quando você pega todo esse entulho, faz uma separação ali, conseguindo separar materiais como gesso, restos de demolição, de ferro, você consegue dar um destino correto para esses materiais e eles vão ser reciclados. Ou seja, eles vão se tornar novos materiais que podem ser utilizados na construção civil novamente e assim você também ajuda o meio ambiente, gerando menos poluição. Então, o que você pode fazer? Como é sua equipe ali que está gerenciando a sua obra, separe todos esses elementos de demolição, tudo que é madeira, tudo que é gesso, tudo que é resto de paredes, de ferragem, separe esses materiais para dar a destinação certa para eles. Porque existem empresas que fazem o recolhimento desses materiais a maioria delas não cobra para fazer esse recolhimento e muitas delas até compram esse material de você. Ou seja, além de você estar ajudando o meio ambiente reciclando esses materiais, você vai economizar dinheiro e ainda vai limpar a sua obra de uma forma muito eficiente. E quando a gente fala de entulho de obra mesmo que pode ser reciclado, a gente está falando até do concreto, do tijolo que foi demolido. Esses materiais, eles são levados até uma usina e passam por britadores e eles são transformados em agregados. O que é um agregado? A areia, a brita, tudo que é misturado no cimento para ser utilizado na obra. E eles, quando passam por esse processo dentro do britador, eles podem se tornar esses agregados. E eles podem ser utilizados depois até para fazer estruturas de baixa resistência ou até com grande tecnologia, se tornarem novos agregados para estruturas de grande resistência. algumas empresas já estão transformando esses entulhos em agregados para fazer realmente concreto e novas estruturas de casa. E isso, com certeza, é um grande avanço que está trazendo muita sustentabilidade para esse mundo da construção civil. E quando a gente fala de reforma também, sempre sobram elementos que você pode doar para alguém. Por exemplo, se você está trocando o telhado da sua casa e tem ali grande quantidade de telhas boas, às vezes desmontou um box do seu banheiro, uma janela, separe esses itens que você pode, além de vendê-los, pode também doar. Porque muitas pessoas precisam construir as suas casinhas ali, não tem muitas condições e você consegue ajudá-las com esse material que com certeza não vai te fazer falta, pois você já iria se desfazer dele. Vocês perceberam então, né? Que com uma boa gestão de resíduos, um bom gerenciamento de todos esses resíduos que saem dessa obra, você consegue economizar dinheiro, às vezes até ganhar, né? Quando você consegue vender alguma coisa, consegue deixar a sua obra limpa e ainda ajuda o meio ambiente, trazendo menos poluição para todo esse mundo da construção civil que ele ainda é um ambiente muito poluído. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!